Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Resolvo por Você, com questões de microbiologia. Nesse vídeo aí nós vamos ter questões de microbiologia, pelo que eu tô vendo aqui, de bactérias, de protozoários e de algas. Nós vamos ter esses três conteúdos sendo abordados aí no Resolvo por Você. Bom, eu espero que tenha um pé leve dessa vez, porque na última vez eu sofri um pouquinho para resolver algumas questões. Lembrando que essa ainda é a bateria de questões que enviaram para mim há umas semanas atrás, que eu estou cumprindo de acordo com o combinado. Estou cumprindo com as minhas turmas o combinado de resolver a maioria das questões que eles enviaram para mim. Bom, selecionaram quatro questões para mim, eu vou ver aqui quem são os autores e como é que estão essas questões, ok? Então vamos lá. De Josias Batista da Silva. Grande Josias, vamos lá. A Neuro Toxoplasmose é uma das principais doenças oportunistas presentes em indivíduos portadores do vírus da imunodeficiência humana, HIV. A doença promove lesões cerebrais focais com efeito de massa que podem gerar uma variedade de sequelas capazes de comprometer a realização das atividades da vida diária, entre elas a deambulação. Caramba, ele tirou de um artigo científico da revista de pesquisa em fisioterapia. Caramba, legal, legal. Parabéns, José. Parabéns mesmo. E ele diz o seguinte. A toxoplasmose, ou doença do gato, é uma doença causada por parasita com distribuição mundial. O seu agente é denominado toxoplasma gondi, que é uma... O toxoplasma gondi a gente sabe. É um protozoário, beleza? Então a gente já fica ali entre a letra C e a letra E. Mas vamos seguir. Tá, um protozoário intracelular obrigatório, causador não somente de sérias lesões. Eu acho que ele botou intracelular obrigatório ali, foi pra pegar a galera que tava ligada na aula de vírus. Boas, José. Boas, José. Causador não somente de sérias lesões cerebrais em portadores do HIV. Também pode afetar irreversivelmente o sistema nervoso de... Aí nós temos as alternativas com fetos e idosos. Hum, já já respondo então. Que entrarem em contato com parasita através da corrente sanguínea. A alternativa que preenche corretamente as lacunas acima é protozoário. Isso a gente já viu, já tá certo. Mas fetos ou idosos? Bom, afetar irreversivelmente o sistema nervoso, tendo em vista que é o toxoplasma gondi, é claro que é idoso. Por quê? Porque, embora não se tenha um alto poder de regeneração proveniente das células nervosas, ainda existe um mecanismo de reparo celular que pode, vamos dizer assim, mitigar, minimizar os efeitos de um toxoplasma gondi no sistema nervoso de pessoas que ainda estejam em seu desenvolvimento. E ainda mais, fetos, feto é uma coisa assim, é um ser tão abrigado que eu acho que... Eu não sei dizer se o toxoplasma gondi afeta de fato os fetos, acho que não chega a afetar. Até porque, para chegar no feto, teria que estar envolvido em algum processo através do cordão glical, não sei. Eu acho que não seria isso. Então, eu acredito que a resposta para essa questão é, de fato, a letra E. Porque é o protozoário causador, a gente já sabe, e os idosos é que não têm chances de, muitas vezes, fazer um reparo nas células nervosas, nos neurônios. Então, é mais fácil um reparo nos fetos e também é mais fácil que o idoso se acabe entrando em contato com o toxoplasma gondi do que mesmo o feto, que está tão abrigado, tão protegido ali. A segunda questão é da Maria Clara Silva, no ano de 2020. Eu só queria, antes de continuar, dizer que, Josias, você fez a pergunta, viu, meu amigo? Eu sofri agora para responder, mas vamos lá. Um fenômeno natural, conhecido como maré vermelha, iluminou as praias do sul da Califórnia na noite de segunda-feira 27. Apesar do nome, o que se viu na costa oeste dos Estados Unidos foram muitas tingidas. com uma coloração azul metalizada, levando em consideração o texto base e a imagem. Ai, não veio a imagem, mas tudo bem. Diga qual o fenômeno gerado por essas algas. E aí, ela traz uma notícia do G1, tá? De 2020, legal, legal, bem atual, né? A gente tem aí, dia 28 de 4 de 2020, nós temos o fenômeno da bioluminescência, tá? É o fenômeno causado pelas algas bioluminescentes. A gente já falou sobre elas, né? Já, inclusive, caracterizamos o seu grupo, né? Sua classe dentro do grande grupo das algas. E vimos o porquê dela fazer esse fenômeno de fato acontecer. Foi muito bacana trazer aí essa notícia e saber que o fenômeno da bioluminescência também ocorreu lá no sul da Califórnia. Legal. A terceira questão é da Melissa Eduarda Torres sobre bactérias. Bactérias são sensíveis aos antibióticos. Quando usados sob prescrição médica, esses medicamentos constituem uma excelente arma contra doenças bacterianas. Essas doenças podem ser transmitidas por contato com alimentos ou objetos contaminados, como, por exemplo, a A, que é uma inflamação da conjuntiva e da córnea, que pode levar à cegueira. A cegueira. A doença é causada pela bactéria Clamília Trachomatis, de estrutura muito simples e semelhante a um vírus. De acordo com o texto e a imagem acima, qual doença bacteriana se encaixa com a descrição? Ah, assim, fica falso por conta da espécie, né? A gente percebe que se é Clamília Trachomatis, dentre as alternativas a gente verifica que é a tracoma. Mas eu confesso que o tracoma em si, a doença tracoma, ela é pouco mencionada nos livros didáticos. Aliás, eu acho que nem é mencionada nos livros didáticos. Eu nunca vi um livro que trouxesse a tracoma sendo mencionada como doença bacteriana. Geralmente eles dão muito mais foco a doenças como leptospirose e aquelas tantas outras, né? Como a tuberculose, a sífilis, o tétano, que a gente percebe aí como sendo mais frequentes. Embora o tracoma também seja uma patologia bem complicada, é como se fosse uma conjuntivite, tá? Inclusive, recebe esse nome também, pode ser chamado de conjuntivite granulomatosa. E, bom, essa tracoma se caracteriza com dor nos olhos, né? Uma vermelhidão, um inchaço nos olhos. Vai começar a coçar e aí essa irritação no olho, na pálpebra vai começar a criar feridas, né? Que vão cicatrizando e, enfim... Posteriormente, vai também sendo eliminado por secreção, né? Do próprio lobocular. E, bom, a longo prazo chega até mesmo a causar cegueira, como o próprio texto de Apoema menciona, tá? Então, embora não seja uma doença tão frequentemente mencionada, mas é interessante trazer à discussão essas outras doenças. Talvez foi muito pertinente, né? Eu ter resolvido essa questão aqui porque, embora não tenha citado o tracoma na minha aula, mas aqui a Melissa nos ajudou a contemplá-lo. Valeu, Melissa! Tracoma, letra D. Quarta questão é da Vitória Alícia Pereira Silva. E ela diz o seguinte... Mudança climática aumenta algas na Antártida e faz gelo ficar verde. Eita, que legal! Uma reportagem da Terra, notícia da Terra, do site Terra, né? O aquecimento das temperaturas causado pela mudança climática está ajudando a formação e disseminação da neve verde, que está se proliferando de tal maneira em alguns lugares a ponto de ser visível no espaço. Caramba, que legal! de acordo com uma nova pesquisa publicada nesta quarta-feira. E aí tem o link para acesso deste material aí que ela usou como base para a construção da questão dela. As algas causadoras deste fenômeno são pertencentes ao fio? Ah, aí ficou fácil! Se o fenômeno é neve verde, é claro que a gente está falando do fio clorófita, né? Beleza! Show de bola! Amei a questão! Maravilhosa! Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que enviaram as questões, a todos e todas que enviaram as questões. E eu volto para resolvermos por vocês mais questões. Valeu, galera! Um cheiro e até mais! Tchau, tchau!